Seríssimo mesmo. Filha de Silvio Santos é agredida. Gente, que assunto sério, viu? Segundo a coluna do Erlan Bastos, a Cíntia Abravanel, de 58 anos, que é mãe do cantor Tiago Abravanel, teria sido agredida por seu companheiro, Leandro Silvestre. Olha que pesadíssima essa notícia, gente. Segundo aí o boletim de ocorrência, a agressão teria acontecido no dia 15 de julho desse ano, já faz um tempinho, tá, gente? Ambos tinham aí uma relação relativamente tranquila, porém, segundo a Cíntia, o Leandro era frustrado por não conseguir trabalhar em sua profissão de ator, tá? Isso que ela falou. Segundo ela, né? É, segundo ela. Mas vamos aos detalhes, tá, dessa história? No dia da agressão, Cíntia e Leandro foram a um bar, ele passou a tarde bebendo, e aí o Leandro começou a brigar com a Cíntia, culpando a companheira por não conseguir trabalhar como autor. E aí, piorou, passou a xingar a Cíntia. Depois começou a agredir com tapas, socos e chutes. Meu Deus! E até mordidas enquanto ela tentava se defender. Isso. Tá? O Ministério Público denunciou Leandro Silvestre por lesão corporal contra a companheira. Isso tudo está na coluna do Erlão Bastos. Ele que notizou. Pois é. Vamos seguir com os fatos? Vamos saber agora a versão do Leandro, tá? Ó, ele afirma que na verdade foi agredido. E que no dia da agressão, de fato, ambos estavam em um bar, depois foram pra casa dele. Ele estava arrumando as malas pra viajar ao sul do país a trabalho, e ela teria tentado impedir ele de sair. Já que, segundo ele, Cíntia era muito ciumenta e possessiva. E sobre os hematomas, Leandro afirmou que as marcas são porque ele era agredido por ela e ele estava se defendendo. Leandro confirmou que estava alcoolizado. Então agora vai pra justiça, né, gente? Fica a versão de um contra a versão do outro. E a coluna do Erlão Bastos, lá do Enhof, afirma que teve acesso às fotos que mostram todos os hematomas, mas eles optaram aí por não publicar, né? E a Cíntia e o Leandro foram procurados pela coluna, mas até o momento não se pronunciaram. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa sobre isso agora que veio a público, né, gente? Porque desde julho ninguém estava sabendo dessa história. Assunto sério. Seríssimo. Isso fica o dito pelo não dito. É a palavra dele contra a palavra dela. É difícil pra gente que está de fora saber quem tem razão, saber quem está falando de verdade. Esperar o julgamento, né, gente? Vamos esperar o processo correr na justiça. Eu acho que cabe a justiça e a gente vai acompanhando aí. E novidades desse caso a gente vai trazendo pra vocês aqui na Hora da Verena. Sim, claro. Doutora Márcia, tem alguma opinião sobre esse caso? Olha, eu não poderia opinar porque eu não tenho acesso aos autos do processo e nem ao boletim de ocorrência. Quando eu não tenho acesso ao boletim de ocorrência aos autos, eu não posso dar minha opinião jurídica. É isso. Tem que ter materialidade. Tô de olho em você. Doutora Márcia. Ô, doutora Márcia, tudo bem, Tia? Não, e é um assunto muito sério, né, gente? É muitíssimo. A gente não tem nem como abrir a boca, dar qualquer tipo de opinião sobre esse assunto porque está na justiça. Lembrando que essa filha do Silvio Santos é filha do coração, né? Não, essa é a primeira filha dele. A filha do coração é a Silvinha. Essa, Cintia, é a filha número um. É a filha do primeiro casamento, né? É, com a Cidinha, né? É. E a filha número dois é a Silvia. Meu Deus, que rolo. É isso. Que é a irmã de todas elas. Sim. E ó, ele continua dando o que falar, viu? Silvio Santos. Isso. Vamos continuar falando do Silvio. E ó, ele continua dando o que fala, viu?